Olá, queridos alunos! Olha eu aqui como prometi. Então, é o seguinte, hoje a nossa tarefa de arte é realizar uma pintura utilizando pigmentos naturais. Olha, nós vamos ver agora aquela pintura rupestre que nós vimos juntos. Lembram dela? Dê uma olhadinha aí. Muito bem, nessa pintura rupestre vocês perceberam a pintura feita pelo homem e pela mulher lá na pré-história. Eles fizeram aí algumas imagens que se referem a alguns animais, os animais que eles queriam caçar para se alimentar, como nós conversamos na nossa aula, certo? E como que eles pintavam essa rocha? Qual tinta que eles utilizavam? Eles utilizavam o pigmento natural. E os pigmentos naturais utilizados lá na arte rupestre eram carvão, que é a madeira queimada, a terra, barro, terra com água, até o sangue animal eles utilizavam, acredita? Também utilizavam pigmentos tirados das flores, das folhas, tá? Então, até mesmo de outras pedras, de outras cores, tá? Então eles pressionavam na rocha e aí eles conseguiam registrar na rocha aquilo que eles queriam caçar. Então vocês viram aí que tinham alguns animais e também algumas pessoas ali, né? Porque muitas pinturas rupestres foram feitas uma em cima da outra, porque foram feitas por várias pessoas em diferentes épocas, tá? Porque eles faziam as pinturas para sobrevivência, não para descontrair, como nós hoje fazemos. Tá legal? Bom, e agora nós vamos ver mais uma pintura que conversamos também, que é a pintura de Pablo Picasso. Ele utiliza linhas retas e linhas curvas, as mesmas que nós aprendemos na última semana. Então, observando essa obra de arte de Pablo Picasso, um espanhol muito importante para toda a história da arte, nós observamos que ele utilizou o quê? Linhas retas, curvas e pontos para fazer essa obra. Olha que interessante! E também utilizou a tinta de uma maneira muito... como que eu posso falar? de uma maneira até um pouco grotesca, tá? O que seria grotesco? Ele utilizou de uma maneira grosseira, não se preocupando muito com a delicadeza dos traços, tá? Não se preocupando muito com uma obra fina, bem acabada, bem acabada, não. Ele registrou aí aquilo que ele estava vendo, é um retrato e de uma primeira maneira, tá? Pegou a tinta, pegou o seu pincel e registrou, tá? Não teve muito trabalho depois para fazer o acabamento dessa pintura. Combinado? Bom, gente, agora vocês vão ver um filme bem rapidinho, que são umas dicas aí de como preparar uma tinta feita com pigmentos naturais, como eu comentei com vocês. Nessa atividade dessa semana, vocês vão utilizar pigmentos naturais. Então, aí está uma dica importante, tá legal? Que é o uso de alguns temperos, o uso de café, tá? E aí até mesmo você pode utilizar a terra, outros pigmentos naturais no lugar desses que o vídeo vai mostrar. Então, dê uma olhada aí! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto